A seleção angolana de handball sénior feminino já está no Japão para ambientação e jogos de preparação. A comitiva angolana de handball, sofiada pela vice-presidente da Federação Angolana, Naira Almeida, já chegou ao Japão, onde vai participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entretanto, a chegada antecipada ao país do sol nascente visa adaptação ao clima, ao fuso horário de mais de 8 horas e realizar 3 jogos de controlo durante o estágio pré-competitivo na cidade japonesa de Tamana. Diante de formações do principal campeonato japonês, dando-se em sequência a preparação que baseia-se sobretudo na correção de erros defensivos e construção de jogadas ensaiadas sem descurar a parte física. Patrocínios Total, que a Toca Unitel vai e pura!